Olá turminha do Infantil 3, tudo bem com vocês? A Tia Mirtes quer saber quem foi que acordou bem animado para a nossa aulinha. Estamos dando início a mais uma semana de aula e hoje a Tia Mirtes quer saber se você sabe qual o dia da semana de hoje. Alguém sabe? Vamos ver? Tia Mirtes vai ajudar vocês. Olha aqui, hoje é dia 21 de julho. Olha aqui o número 21, tem o número 2 e o número 1. 21 de julho, hoje é terça-feira. Vamos cantar a música dos dias da semana? Vamos lá? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é terça-feira, dia de alegria. Sete dias a semana tem. Quando um se vai, o outro logo vem. Domingo, segunda-feira. Terça, quarta-feira. Quinta, sexta-feira. E sábado. Muito bem turminha. E aí, como é que está o tempo na casa de vocês? Será que hoje está fazendo sol ou chuva? Aqui na casinha da Tia Mirtes está fazendo sol. Como é a nossa música do sol? Sol, 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 você é o meu amigo. Sol, 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 você é legal comigo. Viva o sol de todas as manhãs. Vai surgindo atrás da linda serra. Passarinhos alegres vão voando. É sinal que o sol já vai chegando. Viva o sol. Sol, muito bem turminha. E aí, quem é que lembra da nossa contagem automática? Vocês podem me ajudar. Esse mês estamos contando até que número? Isso mesmo, até o número 25. Vamos lá ajudar a Tia Mirtes a contar. Muito bem turminha. Hoje a Tia Mirtes veio cantar para vocês uma música da casa. Vocês lembram daquela música da casa bem fechadinha? Vamos cantar com a Tia Mirtes fazendo gestos? Vamos lá? Era uma casa bem fechadinha. Era uma casa bem fechadinha. Abre a janelinha. Deixa o sol entrar. Abre a janelinha. Abre a janelinha. Deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore. Perto da casa tem uma árvore. Onde os passarinhos voam nela sim. Onde os passarinhos voam nela sim. Perto da árvore tem uma árvore. Perto da árvore tem uma ponte. E debaixo dela corre o rio assim. E debaixo dela corre o rio assim. Perto da ponte está trovejando. Perto da ponte está trovejando. Fecha a janelinha que já vai chover. Fecha a janelinha que já vai chover. Muito bem. A nossa música de hoje é sobre a casa. Vamos ver como é que escreve o nome casa? Olha aqui. A Tia Mirtes escreveu o nome casa. Quais são essas letrinhas, Tia Mirtes? Vamos ver. A primeira letra é a letrinha C. Depois vem o quê? A vogal A. Depois a letrinha S. E depois vem outra vogal A. Casa. Vamos contar quantas letrinhas tem no nome casa? Uma, duas, três, quatro letrinhas. Olha, vocês perceberam que no nome casa tem duas vogais A? Isso mesmo. Vamos contar. Uma, duas. Duas vogais A. E vocês sabem como é que escreve o número dois? Olha aqui. O número dois. Será que no número dois tem linhas retas ou curvas? Vamos descobrir? No número dois, tem linhas retas e curvas, turminha. Primeiro, você vai começar de cima. Você vai puxar uma curvinha. Vai descer puxando uma retinha. E embaixo, outra retinha. Olha aqui. Vamos fazer aqui embaixo o número dois. Depois, começa de cima. Uma curva, desce uma reta, desce outra retinha. Fizemos o quê? O número dois. Isso mesmo, turminha. E aí? A Tia Miss quer saber onde é que vocês moram. Será que vocês moram em uma casa? Em um apartamento? No iglu? Numa oca? Hã? Onde é que vocês moram? Hum, olha para cá. A Tia Miss acha que vocês moram ou em uma casinha ou em um edifício. Um apartamento. Está vendo? E aqui vocês perceberam que essa casinha e esse apartamento aqui, esse edifício, tem formas geométricas? Olha aqui a casinha. O telhado tem qual forma geométrica? O triângulo. E a parede? Um quadrado. E na porta, ó, um retângulo. Muito bem, turminha. E esse apartamento aqui, ó? Ele, ó, tem o formato de um retângulo. E a janelinha, ó, tem o formato de um quadrado. Muito bem. Agora, ó, vocês irão pegar o livro de vocês. O livro de experiências. Na página 43. Lar do Cilar. Onde você mora? Será que você mora em uma casa plana? Será que você mora num edifício bem alto, um apartamento? Ou você mora em uma casa com dois pavimentos? Ou três pavimentos? Será que a sua casa é grande ou pequena? E você mora com quem nessa casinha? Com a sua família, né? O nosso lar é a nossa casinha, onde sempre voltamos depois da escolinha, depois do passeio. É um lugar aconchegante, certo? Onde a gente dorme, brinca, come. E na casinha de vocês tem alguns cômodos da casa que vocês gostam muito, né? Vamos já já descobrir quais são esses cômodos. Antes, vocês irão, ó, pintar a casinha que parece com a sua. Se você mora num apartamento, num edifício, você vai pintar o apartamento. Se você mora numa casa plana, você vai pintar a casa plana. Se você mora numa casa com dois pavimentos, você vai pintar a casinha com dois pavimentos, certo? Você vai pintar a casinha que parece com a sua. Agora, vamos descobrir os cômodos da casa? E aí? Vamos lá. Aqui é o quê? O quarto. O que você faz no quarto? Você dorme, você brinca muito bem. E aqui? É a sala. A sala de estar. Nessa sala você faz o quê? Você assiste TV, você pode brincar também. Você fica lá conversando com a mamãe, com o papai. Isso. E aqui? É o quê? A cozinha. O que a gente faz na cozinha? Comemos. Muito bem, turminha. E esse daqui? O banheiro. O banheiro serve para quê? Para a gente tomar banho, escovar os dentes, cuidar da nossa higiene, do nosso corpinho, não é mesmo? Agora, a tia Mirce quer saber qual cômodo da casa vocês mais gostam de ficar. A tia Mirce gosta de ficar no quartinho dela, ó. Isso mesmo, no quartinho para ela dormir, para ela poder estudar. E vocês gostam de qual cômodo da casa? Conta aí para a tia Mirce. Muito bem, né? Tem gente que gosta do quarto, da sala, da cozinha. Isso mesmo. Ó, agora a tia Mirce quer saber se vocês sabem, ó, quais as formas geométricas que tem aqui. Vamos voltar para cá, para a nossa casinha, ó. Na casinha tem um triângulo, um quadrado e um retângulo. No apartamento tem o quê? Um retângulo e um quadrado. Vocês sabiam que as formas geométricas dá para a gente fazer vários desenhos? A tia Mirce montou aqui uma casinha usando só as formas geométricas e um apartamento. Será que vocês também conseguem? Vamos lá, tia Mirce vai lançar um desafio para vocês. Aí na casinha de vocês, vocês irão o quê? Pegar um papel, uma folhinha e desenhar uma casinha usando apenas as formas geométricas. Certo, turminha? Façam essa tarefa bem legal, ok? Beijos e até o próximo encontro. Tchau!